O acidente de hoje, com 71 mortes confirmadas, já é o maior da história, envolvendo uma equipe esportiva. Outros clubes também já sofreram perdas com quedas de avião. 2011, Rússia. Atletas da equipe de hóquei de locomotive foram as vítimas. A aeronave em que eles viajavam pegou fogo na queda. 44 pessoas morreram. 1993, Gabão. Todos os integrantes da seleção de futebol da Zâmbia morreram quando o avião caiu no mar. Eles tentavam a classificação para a Copa do Mundo. 1972, Cordilheira dos Andes. O acidente virou filme. O avião da Força Aérea do Uruguai levava a equipe de rugby do Old Christians. Os feridos esperaram dois meses pelo resgate na neve e tiveram que comer os corpos dos colegas mortos para sobreviver. 1958, Alemanha. Oito jogadores do Manchester United morreram quando o avião se chocou com uma casa no final da pista durante a decolagem. 1949, Itália. A aeronave que levava a equipe de futebol de Torino bateu numa basílica. 42 pessoas morreram.